O MC diferenciado sabe se adaptar à batalha Pra no final ele nunca jogar a toalha Cê tem que chegar aqui e mandar a gastação Mas cê tem que trazer também um pouco de informação Não é só, cê fica fazendo gesto, justiculando E na cena do rap eu chego te explicando Sabe por que, meu mano? Eu chego te explicando Por que tá justiculando? É teatro pra tatuando? Então presta atenção que aqui é rima Agora, mano, escuta a disciplina Do fai ou do catarina que cansa a chacina Aí no final da noite cê não vai catar nem uma menina Porque cê viu pra caralho, cosplay do capeta Vagulha doido, mano, aí esqueleto, pernita Vagulha doido, mano, aqui na cena norte, mata Cê sabe que agora a minha rima te malcanta Aí, quem é noventa? Agora a minha rima sabe que te aposenta Aí cê é noventa e não chega a meus pés Se cê é noventa, acho que cê é menos dez É menos dez, aí cê faz o seguinte Cê tira menos dez, depois subtrai mais vinte Adiciona gás aí na soma, aí cê se ausenta Porque na rima não fui estar de ganhar de mil setenta Ninguém entendeu Porra, rapaz, que eu tô ficando, hein? Porra, rapaz, que eu tô ficando Oi, tentar não deu pra entender Agora eu vou ter que explicar pra você Você falou de 70, mano, pode crer Mas se você quer rimar bem, 60 pra aprender Até que você, você tá precisando 98, cara, cujo gol tá esculachando Você falou que eu tenho que adaptar, é certo Nem gastar som, nem conteúdo, você é um MC completo Isso quer mandar, na moral, é parada Eu nem zoio sua cara, sua cara já é zoada Então, conta o meu trabalho e eu te mando até parar Coisa do caralho, aê Cara de capeta, amigo, toma cuidado Porque eu posso ter um dos anjos caído Então, pra mim, você é um cara que é banal Um cara de capeta, cuidado com o meu poder no celestial Isso você tem que entender, é certo E você agora tá visitando o inferno Você falou que eu tô tipo um ator, meu irmão Até porque eu sei MC, mas todo palco é atuação Se foder, pra lá Mata, mata, mata Agora, eu tô rimando a realidade Fica mais fácil a zoar quando você faz a verdade Então, aqui eu estou num palco E nem por isso, mano, você sabe que eu me exalto Você falou de inferno e falou de céu Não importa porque é na terra que eu cumpro meu papel Você só pega as suas rimas e começa a cumprir Você só pega as suas rimas e começa a cumprir Eu não sei o que você tá falando, mano Eu te digo, pô Você tá rimando ou você tá soltando gome, pô? Vou evitar Para você, até por mim, sou um trocadinho Que você não consegue mapear Você quer um MC completo? Agora tá na frente Você até queria, mas honra a minha patente Então vem em frente Você não é inteligente, não é vivente Agora eu te mostro que é ser experiente E assunto de rap, leque, breve e bombeque Você segue, mas me persegue Por isso nós é tatuário, mas é por perto de eu ser ferido Eu sou filho você Você não me fere porque você é um fudido O que é isso, meu? O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é da aula, né? O que é da aula aí, falou O que é que tá? Não pra cá E o caralho Vai se fuder Tua mulher que vai tomar não vai chegar aqui Só pra desenvolver Quer ensinar Oitenta Não tem pra ninguém Pra começar Embolia pra te imitar Põe assento onde não tem Aí, calma Se não acharam que foi um erro Agora na rima Eu decreto teu enterro Você caiu do céu Qual foi, rapaz? Até onde eu sei o único Hoje o caído é dano É Satanás Aí, calma aí, noventa Você sabe que minha rima agora Você se aposenta Eu tô falando da religião bíblica Se você não entende Calma, você tá puxando a psicologia É a coisa que te surpreende Aí, calma aí, noventa Você fica só esperando Enquanto o ataque Eu vou elaborando Ele caiu do céu Não, não é Satanás Ela tá do pombo Ela tá onde eu sei que é o do céu Valeu, cocô de pombo Oi! A gente tá no venta Batendo de frente Que a rima Que não aguenta Cocô, barulho pra batalha, rapaziada E aí, quem gostou da rima do meu Mano Fael Joga a mão pra cima e faz barulho, por favor MC noventa Noventa Fael Vai eu matar o M5zão E se acha o grabo da literatura Mas se não representa e não conhece a nossa cultura Não é brabo da cultura, não é verdade Mas o que a gente faz aqui é estudado na faculdade Você falou que eu sou o satanás amigo Tá tranquilo, que eu caí e levei um terço do céu comigo É isso aí, é isso mesmo Você quer tirar mesmo dos seus irmãos? Agora eu faço, meu mano, aqui na improvisação Pra ver como é que esse menor Aqui é um bagulho muito escroto Ele tira da boca do próprio filho Pra dar pra cachorro dos outros Meu mano, entendi o que você falou aí nessa parada Talvez o satanás só tinha uma ideologia mal interpretada Que te acerta e não fala que é só sua religião que prega a coisa certa Você tinha falado de pretende e você falou outra parada E agora, meu mano, eu sou espírita pra te esclarecer na improvisada Aí, meu mano, você tá ligado que aqui de você não vou ter pro doido Foi contra nosso grandioso Deus, nosso Senhor Eu não tenho nada a ver com você e no que você quer, moleque Até porque a minha religião vacilou a religião do rap É isso aí que a gente faz, a ideia é muito louca E pode ter certeza que isso tira muito o menor da boca Aí, então tá bom Sua religião rap com a tua cara foi um cisma Então cadê o seu doutorado? Cadê o seu cordão de crisma? Aí, qual é a malveta? Deixa eu te explicar uma parada porque você não representa, mano, na sua rima improvisada Mano, você sabe que eu estudo e oculto todo o turno Eu não preciso de doutorado, todo mundo é aluno Então não precisa de ninguém para ensinar Só precisa de dois MC dentro de um rimar e alguém para poder escutar Eu vou te explicar que o papel de MC vai estar aqui na brincadeira Aí, então, você quer aprender? Escuta o Fael, que é o mais brabo da cultura Mas não escuta o 90, que isso aqui vem pro rap de forma prematura 90 se despacha Fael é o mais brabo da cultura Não, acha Então fica na sua, mano Eu vou ter que te dizer Você quer ser o mais brabo da cultura, mas nunca vai ser Agora sim, perra Só o barulho bate o palma, gruta Desenvolve mais uma vez Barulho mão pra cima, quem gostou da rima do meu mano Fael Barulho MC 90 90 Fael MC 90 classificado para a grande final da Batalha do Pão